Fala aí galerinha, beleza? MZ de volta galera com mais um vídeo de Ford Hansing 3 né Bom, vamos jogar hoje com um Cup 49 né, um clássico né, de 1949 né, já fala tudo né, Cup 49 Gente, eu dei uma pesquisada aqui muito rápida sobre o carro, ele, nossa ele é bem caro, vou falar a verdade pra vocês Bem caro mesmo né, e a antiguidade né cara, é de 49 Bom, que eu pude perceber aqui né, o desempenho dele sobre a estrada assim né, no jogo né, tô falando sobre o jogo Não é tão bom né, que eu vou ler um pouquinho complicado de você controlá-lo né Cara, eu amo essa pista, não sei porquê Ela tem um... uma sensualidade né, muito show cara De tipo de carro clássicos mesmo né Assim também galera, como eu falei nos outros vídeos né, eu vou tá trazendo vários outros jogos né, mas de acordo com o tempo né cara Eu tenho que focar pelo menos um de cada vez né, pra tá trazendo vários jogos E vou ver também se eu trago de luta né, eu tinha falado no outro vídeo né, que eu ia trazer e realmente eu vou tá trazendo, mas primeiro eu vou tá dando uma jogadita né, jogadita primeiro né, ou seja, treinando sobre o jogo né, pra ficar bom né, ficar fera no game, pra tá trazendo para vocês tá E falando um pouquinho sobre também os lutadores dos jogos né, eu falo campeão né, tô falando até que é tipo LOL cara, falo campeão, sei lá E eu vou ver aí pra vocês tá, vou tá trazendo para o canal também Meu foco até no final desse ano galera, é... tá pelo menos botando uns 400 vídeos no canal né, que eu tô com quase 300 Vou tentar também até o final desse ano ainda né, se Deus quiser Bom, aqui estamos na pista né galera, é bem clássica né, com visual lindo E com esse carrinho né, que eu não posso comprar mais, eu posso tá jogando com ele né, é bem caro Eu vi o preço galera, é 242 mil, mil libras, libras, libras é, se não me engano é o triplo do euro O dobro né, acho que é o dobro do euro se não me engano É grana hein Imagina, como a gente não pode ter né, imagina, a gente vai jogando né, vai sonhando no jogo mesmo né Já conseguimos ganhar né, vou tá aqui vendo a pontuação, quando é, 10, então fiquei imprimindo, 10 E vou tá também mostrando o replay cara, vou botar o replay pra vocês verem também né Pra não ficar um vídeo tão pequeno, pra tá vendo um pouquinho sobre o... Sobre o carro né, vendo como é que é o carro na estrada né cara, o modelo e tudo mais Tá vendo, é um carro bem clássico cara Imagina um carro desse né, em 49, nossa Era, era, raridade né Tirava onda naquela, raridade não, tirava onda naquela época Hoje em dia que esse tipo de carro é raridade né, pra alguns colecionadores né Pra mim, pra mim, fala a verdade, eu gosto de carro mas Não pra colecionar, pra andar neles né Esse replay assim galera, é bem interessante, porque dá pra você ver É, a jogatina que você fez né, a decorrer do jogo né E é muito importante cara, você pode tá Calculando algumas falhas de direção né, que aconteceu Também por enquanto tá no modo fácil tá galera Porque eu não consigo alterar esse modo né Porque eu tenho que vencer, tipo assim Eu tenho que ganhar Alguns campeonatos né, pra tá de bloqueio E pra ir indo pro modo médio e tem o rádio O rádio, o rádio tem muito difícil cara E eu vou também, vou ver se eu gravo também galera Um carrinho aí né, vocês vão adorar Vou tá trazendo pro canal também né Ele é potente, faz um barulho, ó show de bola E vou tá trazendo também pro canal Tá gravando com ele Pra um game tão, é um pouquinho antigo né galera O gráfico dele é surreal né cara É bem Bem realista Belo carro né cara Um ótimo clássico Assim ele é duas portas né No meu gosto eu prefiro de quatro né Pro duas portas Classicão mesmo cara Bom pessoal é isso aí né Espero que vocês tenham gostado né E valeu Fui 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 Obrigado.